Internet Shop, adivinha o que vende? Acertou, informática. É inacreditável, mas vende microcomputadores. Você tem todo o resto? Suplementos, acessórios, periferia, tem tudo. A cara dele. Qual a diferença da Internet Shop entre as outras lojas de informática? Melhor preço do mercado. Melhor? Melhor. Vamos provar, Valper? Pode conferir aí, melhor preço, não tem melhor. Eu quero provar, eu sou santo o meu, eu quero ver pra crer. Olha, vem cá, Guinaldo. Esse é um Pentium 100. Pentium 100. Como que tá a configuração dele? 8 MB de memória, finchesta de 1.2 GB, monitor super vejar colorido, com mouse e mouse e pé de capas. 3 anos de garantia. 1.250 reais. Nossa Senhora, gente. Olha, hein, que eu acho que eu tô aprovando. Agora, olha pra mim. Mudou o cenário. Esse aqui é um Pentium 133. Pentium 133, a mesma característica do Pentium 100, por 1.390 reais. Nossa Senhora. Mesma coisa, ganha mouse, pé de mouse e capa. Mouse, pé de capa, tudo isso. Olha pra mim de novo. Agora tem outro computador. Esse é um 586. Esse é um 586 MD. É um 3.3, mesma característica, por 1.090. Nossa, Walter. Será que você me convenceu? O financiamento é até 16 vezes. Pode financiar até 16 vezes. O preço tá legal, mas tô brincando, gente. A gente tá mostrando o mesmo equipamento? Porque, óbvio que todos são iguais, né? Vamos dar o que tá escrito aqui. Então, se for um 586, se for um Pentium 100, um Pentium 133, o que muda é a configuração dele. Por isso que a gente, às vezes, perder tempo e ficar andando na loja, a gente mostra o mesmo equipamento pra você, tá? Financiar até 16 vezes e eu acho que tá com o preço de arrebentar a boca do bolão. Se fosse você, não perdia tempo, não. Internet Shopping. Alavê dos Baracatins, 144, telefone 575-1626, 575-8531. Vamos estar abertos nesse sábado, feriado e domingo também. Aproveita, pede pro paizão, traz ele pra cá. Você tem estacionamento, cafezinho, simpatia do bota, tenho certeza que você saque seu micro daqui.